No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci. Bom dia, ministra, seja bem-vinda. Bom dia, Kátia. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando no programa Bom Dia Ministro, e eu o pool de emissoras que fazem parte desse programa. Obrigada, ministra. E bom dia das mulheres para todos, um dia de luta e um dia de muita esperança. Bom dia, obrigada, ministra. Na pauta do programa de hoje, questões que afetam diretamente a mulher brasileira, como a violência, dentro e fora de casa, a saúde integral da mulher, o trabalho doméstico e a licença maternidade. A ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, já está aqui no estúdio, pronta para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, neste programa que é multimídia. Bom dia, estamos no rádio e na televisão. Ministra, vamos conversar agora com a rádio Cacique de Sorocaba, em São Paulo, onde está Oliveira Júnior. Bom dia, Oliveira. Kátia Catone, bom dia. O sol brilha em Sorocaba neste momento, assim como brilha as nossas mulheres em todo o país e no mundo. Ministra, bom dia. Parabéns pelo seu dia, ministra. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da rádio Cacique Sorocaba. Bom dia, Oliveira. Bom dia a todas as mulheres de Sorocaba, meninas, crianças, adolescentes, mulheres, idosas e bom dia a todas. Ministra, neste momento nós estamos reunidos aqui num evento especial com diversas mulheres que estão discutindo as questões do dia a dia, os avanços, as políticas que são desenvolvidas para as mulheres. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esta realidade, a realidade que vive a nossa mulher e o que está sendo feito em todas as línguas. Olha, Oliveira, as mulheres brasileiras hoje têm a alegria da conquista da primeira mulher presidenta do Brasil. É uma conquista enorme porque, com a eleição da presidenta Dilma, abriu-se uma enorme estrada, inúmeras janelas de possibilidade para as mulheres. Por quê? Porque as mulheres rurais, as mulheres urbanas, indígenas, quilombolas, negras, todas, todas, estão começando a haver uma possibilidade muito grande de assumirem cargos em todas as esferas dos poderes municipais, estaduais e federal, além de lugares importantes nas suas empresas, nos seus locais de trabalho. Então, isso, para mim, é o exemplo de que mudou muita coisa. A outra questão que eu acho importante dizer é que, hoje, pela primeira vez, em 80 anos, nós temos uma mulher vice-presidente do Senado Federal, que é a Marta Suplicy, e uma mulher vice-presidente, pela primeira vez, da Câmara Federal. E 10 mulheres ministras no governo da presidenta Dilma. E tivemos também, anteontem, a eleição da ministra Carmen Lúcia para o Supremo Tribunal Eleitoral, que vai comandar as eleições municipais. Isso é muito importante. Então, eu quero dizer a essas mulheres, a nós mulheres, a minha filha, minhas netas, minhas alunas e a todas as amigas, que eu tenho certeza que as meninas brasileiras hoje vão também, além de brincar com boneca, vão brincar de querer ser presidenta da República. Então, eu acho isso uma conquista enorme. Você tem outra pergunta, Oliveira Júnior? A minha, ô, Kátia, eu fico feliz. Hoje, aqui eu estou com aproximadamente 20 mulheres sendo homenageadas. E falando agora com a ministra e com você, e sabendo que nós temos uma presidência no comando da nação, e que ele é muito bem desenvolvendo essas políticas, eu fico muito feliz no dia de hoje. A minha pergunta é a seguinte, ministra. Enquanto nós estamos tendo avanços, muitas mulheres, a gente sabe, nesse país, e não só nunca o mundo, sofrem determinadas repressões, a violência praticada pelos homens. A lei Maria da Penha, no primeiro momento, ela teve uma determinada resistência por alguns setores. Qual é a realidade hoje da sua aplicação? Olha, Oliveira, é uma pergunta muito importante. A lei Maria da Penha mudou a mentalidade do povo brasileiro. Por quê? Até a lei Maria da Penha não se falava em que bater em mulher era crime. Porque a penalidade para o agressor era comprar uma cesta básica e distribuir para uma comunidade. Agora não. Na lei Maria da Penha tem a punição para o agressor. E a outra questão que, no dia 9 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal aprovou, por 10 votos a 1, uma questão importantíssima que eu quero dizer para as mulheres de Sorocaba. É que qualquer pessoa, parente, amigo, vizinho, que souber ou que ouvir uma mulher sendo agredida, pode fazer a denúncia e pode fazer até como denúncia anônima, que essa denúncia é reconhecida, mesmo sem autorização da mulher. E a mulher não pode mais retirar a queixa. Se ela faz uma queixa uma vez, ela não pode mais. Então, está aberto o processo. Evidente que temos que ampliar as redes de apoio e aí são as repactuações do Pacto do Enfrentamento à Violência que estamos fazendo com os governos estaduais, que é ampliar, repassar um X recurso para os governos estaduais para que se amplie a rede de apoio. O que é essa rede de apoio? E prevenção à violência contra a mulher. É, primeiro, melhorar ou criar as delegacias de defesa dos direitos das mulheres. Porque não se pode atender uma mulher agredida nas delegacias comuns, por causa do machismo que existe nas delegacias comuns de polícia. A outra são as casas-abrigos. E casas-abrigos, postos de atendimento na área da saúde, os prontos-socorros estarem preparados para atender essas mulheres e, enfim, toda essa rede na área rural, nós estamos criando uma rede móvel de assistência a essas mulheres. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e estamos hoje com a ministra da Secretaria Especial de... Especial não, Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicuti. Ela conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando às emissoras que o sinal dessa entrevista está no satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. Ministra, vamos agora a Várzea Grande, em Mato Grosso, conversar com a rádio Alternativa FM. David Paula, bom dia. Bom dia, Kátia Sartori, bom dia, ministra. Através da senhora, ministra Eleonora Menicuti, através da apresentadora Kátia Sartori, queremos aqui abraçar todas as mulheres nesse Dia Internacional da Mulher. Bom, a minha pergunta é a seguinte, ela acabou de falar sobre a Lei Maria da Penha. A violência contra a mulher não é que precisa diminuir, precisa acabar mesmo. Aí vem a pergunta, quais as principais parcerias que o governo federal vem desenvolvendo com os estados e também com os municípios, nesse sentido de inibir a violência praticada contra a mulher, ministra? Bom dia, Davi. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alternativa FM, de Várzea Grande, do Mato Grosso. Bom dia a todas as mulheres de Várzea Grande. Bem, a sua pergunta é, tem sido uma pergunta que eu tenho respondido quase todos os dias. A importância da Lei Maria da Penha e as parcerias que o governo federal faz. A Lei Maria da Penha não é uma lei que apenas o executivo tem que se responsabilizar. Temos que fazer uma parceria, e já existe essa parceria, com os tribunais de justiça, com as ouvidorias, com as promotorias públicas e com as delegacias de segurança pública, na área de segurança pública. Essas parcerias são fundamentais para que a lei seja implantada de fato. No âmbito dos estados, nós fazemos com os governadores, tem um pacto da violência que foi assinado de 2007 a 2010, com vários estados, no seu estado foi assinado, e nós estamos agora repactuando, repactuando em cima dos novos eixos da Lei Maria da Penha após a sua aprovação no Supremo Tribunal Federal. Então, a Lei Maria da Penha permite e exige que sejam criados os pequenos fóruns criminais familiares para que esse processo caminhe mais rapidamente. E, na justiça, a parceria com a justiça é fundamental para que nós possamos mudar a mentalidade, não só dos juízes, que estão do nosso lado, mas de todos os delegados e delegadas e dos profissionais de segurança pública. Então, eu tenho certeza que essa questão, os estados vão repactuar, os municípios vão abrir postos de atendimento, quando não puderem abrir toda a rede, e nós, a secretaria, estaremos atentas e abertas para ajudá-los a fazer a implementação dessa lei. David Paula, de Várzea Grande, da Rádio Alternativa, você tem outra pergunta para a ministra? Tem sim, Kátia. Em relação à questão da saúde da mulher, aí vem também uma velha situação, porque a política da saúde para a mulher, em alguns municípios, deixa muito a desejar. Aí fica aquela velha situação. Como é que o governo federal vem trabalhando aí, digamos, até um pacto federativo com os estados e com o município, no sentido de estar trazendo, ou seja, levando à saúde, os programas do governo federal à população feminina? Olha, Davi, é uma pergunta importante, é a minha área específica de atuação como professora na Universidade Federal de São Paulo. É o seguinte, o SUS, na sua concepção de descentralização, você sabe muito bem que todo esse atendimento é dado no âmbito local dos municípios, e que nós temos uma política de assistência integral à saúde da mulher, onde todas as ações se integram, desde a rede Cegonha, que trata da gestação, parto e perpério, com prevenção, com cuidados no planejamento, com cuidados no pré-natal, que tem que fazer seis consultas, no ato do parto, com todo o atendimento respeitoso à mulher, e ao perpério, que são os 40 dias pós-parto. E tem também uma lei da deputada Luísa Irundina, que o ex-presidente Lula assinou em 2004, que é a lei que vincula o pré-natal ao leito materno. Então, a mulher no pré-natal, o sistema de saúde tem a obrigação de vincular aquela mulher a uma garantia de um leito materno. Isso é lei no Brasil. A mulher pode denunciar quando isso não acontecer. E a outra questão, nós estamos investindo, junto com o Ministério da Saúde, para que não aconteçam mais mortes de mulheres no período de gestação, parto e perpério, investindo, e vamos investir mais ainda, na capacitação dos profissionais de saúde que atendem as mulheres nesse período da tua vida, e que nenhuma mulher morra por morte materna. independente das causas. A outra questão, a prevenção do câncer de colo de útero e de mama, que é fundamental, uma doença que está... uma incidência muito grande nas mulheres, a questão da saúde mental das mulheres, a questão das doenças sexualmente transmissíveis, a maior cobertura do pré-natal, a maior cobertura dos anticonceptivos nos postos de saúde, na atenção básica, nas equipes de saúde da família, a um atendimento qualificado às mulheres no climatério e menopausa, e uma preocupação muito grande com as condições de adoecimento das mulheres no trabalho. Então, essa integralidade dessas ações, que vai da rede cegonha até a mulher idosa, então, mostra como que nós compreendemos a mulher em todas as fases de sua vida. Eu tenho certeza que nós vamos melhorar esse atendimento, e que é muito triste, e é lamentável ligar a televisão e ver que uma mulher morreu por falta de atendimento. Este é o programa Bom Dia, Ministro. A nossa convidada de hoje é a ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Ministra, vamos agora a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, conversar com a rádio Guaíba M, de Porto Alegre. Janine Souza, bom dia e feliz Dia da Mulher. Bom dia, Cátia, bom dia, Ministra Eleonora, bom dia, colegas, parabéns a todas nós. Ministra, no Congresso Nacional estão sendo discutidas mais mudanças na Lei Maria da Penha, propondo enquadrar também agressão cometida contra mulheres por seus namorados. Qual a sua opinião sobre esse projeto e que tipo de alterações a lei ainda deve sofrer, na sua opinião, para ficar ainda mais eficiente? Bom dia. Bom dia, bom dia, Janine, bom dia a todos e todas os ouvintes da Rádio Guaíba, bom dia às mulheres de Porto Alegre. A sua pergunta é importante porque essa questão, ela vem sendo discutida no Congresso Nacional e eu concordo. Eu acho que ninguém pode bater em mulher, nem o namorado, nem o ficante, nem o companheiro, nem o noivo, nem o marido, nem, enfim, ninguém, nem o pai, ninguém pode bater em mulher. Então, eu acho, para arredondar mais essa lei, eu acho que faltava isso, que era um vácuo pequeno, porém grande, no sentido de que mulheres jovens, mulheres adolescentes, mulheres maduras, que estão namorando, apanham dos seus namorados. Vide o caso do Lindbergh em Santo André, o mês passado, que ele foi condenado a 98 anos. Há três anos atrás, ou quatro, ele matou a sua namorada, a manteve em cárcere privado durante cinco dias e a matou. Ela começou a namorá-lo com 15 anos, hoje ela está com 13 anos, hoje ela estaria, se viva fosse, com 18. Então, é o caso exemplar que os namorados têm que ser punidos. E eu acho que, aprovando isso, a lei fica mais redonda. Janine, você tem outra pergunta? Sim, Kátia. Ministra, a senhora considera que essa aprovação recente no STF também deverá extinguir qualquer tipo de resistência que possa existir dentro do próprio judiciário em relação aos magistrados que julgam esses crimes de violência contra a mulher? Eu acho que sim, mas eu quero aqui dizer da imensa e exitosa parceria com o judiciário brasileiro. Evidente que o Brasil é muito grande, é complexo, e nem todos pensam em agem da mesma maneira, mas eu tenho muita esperança que o judiciário todo no Brasil endosse a lei Maria da Penha, porque no âmbito da federal já é endossada. Vamos, então, a Salvador, na Bahia, aqui nesse programa, ministra. A gente roda o Brasil inteiro. O Brasil é grande, né, Kátia? Isso. Vamos conversar com a rádio educadora 107,5 FM de Salvador, Suzana Lima, mais uma mulher no microfone, ministra. Bom dia, Suzana. Feliz Dia da Mulher. Bom dia, ministra. Bom dia a todos e parabéns para todas nós. Nós sabemos que a violência contra a mulher se expressa de diversas formas, física, psicológica, e percebemos um esforço muito grande nos estados para punir os agressores. Mas, nesses casos de violência também, percebe-se que a vítima precisa de amparo social e psicológico. Eu gostaria de saber como a secretaria tem se posicionado com relação a essa questão, ou seja, a ampliação dessas redes de apoio a essas mulheres que são vitimadas pela violência. Bom dia, Suzana. Bom dia a todos os ouvintes e ouvintes da Mulheres e Homens da Rádio Educadora Salvador, Bahia. Bom dia às mulheres baianas. E é o seguinte, na Lei Maria da Penha, e nós a compreendemos assim, não é somente a punição que está embutida na lei, é a prevenção da violência e o acolhimento às mulheres em situação de violência. Esse acolhimento significa que a rede de violência tem que ser composta multiprofissional. Ela tem que ter delegadas, ela tem que ter médicos, ela tem que ter enfermeiros, ela tem que ter psicólogas, ela tem que ter assistente social, sobretudo. Por quê? Porque a violência é um fenômeno complexo, é um fenômeno que só uma área do conhecimento não dá conta de acolher a mulher e resolver. Muitas vezes a mulher precisa de uma conversa, de um apoio, de um acolhimento, de uma profissional da área da saúde mental, da psicologia, porque ela está muito debilitada, muito fragilizada, até para que ela se reforce para efetivar a denúncia. Então, na rede é previsto isso e é por isso que nós chamamos de rede de atendimento, não só de uma delegacia de atendimento. É um complexo de profissionais que atendem essa mulher. Você tem outra pergunta? Obrigada, Suzana Lima, da Rádio Educadora de Salvador, Bahia. Não, não, obrigada. Obrigada, Suzana Lima, da Rádio Educadora, 107,5 FM de Salvador, na Bahia. Ministra, agora sim, acho que vamos conseguir conversar com a Larissa Silva, da Rádio Liberal CBN, de Belém, do Pará. Bom dia, Larissa, seja bem-vinda ao programa e feliz Dia da Mulher. Obrigada, bom dia. Bom dia, Ministra Eleonora. Bom dia, Larissa, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Liberal CBN, Belém, do Pará. E bom dia, as mulheres de Belém, do Pará. Estou às suas ordens, Larissa. Ministra, o que você já tem agendado para as mulheres aqui do Estado do Pará para esse ano de 2012? Já tem algo previsto? Olha, já tem, ontem, inclusive, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós assinamos com vários estados, inclusive, esteve presente a senhora Consita, que é a secretária de Estado das Políticas para as Mulheres, de Belém, do Pará, para pactuarmos acordo que envolve recursos para fortalecer as políticas para as mulheres trabalhadoras rurais. Então, isso implica em mais crédito para as mulheres trabalhadoras rurais, documentação civil para elas, um apoio à rede móvel de atendimento à saúde da mulher e no enfrentamento à violência, e a passagem da passagem da titularidade da terra para as mulheres. Esse é o primeiro. E eu estou empenhada, tenho certeza, que vamos também em Belém do Pará repactuarmos o pacto da violência que foi assinado, se não me falha a memória, na gestão da ministra Irine. Você tem outra pergunta, Larissa Silva, da Rádio Liberal CBN de Belém? Não, não, era apenas essa pergunta mesmo. Obrigada pela participação da Rádio Liberal CBN de Belém nessa rede que faz parte do Bom Dia, Ministro. Esse programa é produzido e coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. A nossa convidada de hoje, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicuti. Ministra, eu queria aproveitar e conversar um pouquinho com a senhora sobre os empregados domésticos. A senhora sabe que a maioria são mulheres, a senhora prevê, ou melhor, a sua secretaria prevê, criar alguma política para ampliar os direitos trabalhistas desse grupo, hoje menores em relação aos demais trabalhadores? Sim, fantástica, Cátia, a sua questão, que para nós é fundamental, nós estamos já há muitos anos na luta para tornar o trabalho doméstico, das trabalhadoras domésticas assalariadas, um trabalho decente, digno, e já conseguimos algumas garantias trabalhistas, e agora estamos buscando, com o projeto no Congresso Nacional, ampliar os direitos trabalhistas, e a presidenta Dilma seguramente ratificará a Convenção da ONU Mulher, que faz com que o trabalho, ampliando esses direitos trabalhistas, que o trabalho doméstico passe definitivamente no Brasil a ser um trabalho como qualquer outro trabalho que exista, e que essas trabalhadoras tenham todos os direitos garantidos, e deixe de ser um trabalho escravocrata. Ministra, esse projeto já está tramitando no Congresso? Está, eu não sei em que fase ele está, mas, seguramente, ele quer o trabalho doméstico. Inclusive, eu quero dizer que, anteontem, foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos no Senado, uma questão que é semelhante, similar, que é na Comissão de Direitos Humanos, e vai para a presidenta sancionar, que é para trabalho igual, salário igual. multa das empresas que não cumprirem essa máxima, essa determinação que é para trabalho igual, salário igual. Porque as mulheres ainda recebem muito menos do que os homens, e há ainda uma desigualdade muito grande no rendimento das mulheres. Obrigada, ministra. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, e estamos hoje com a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicuti. Ela conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministra, vamos agora a Belo Horizonte, Minas Gerais. Sua terra é Minas Gerais, né, Minas? Minas Gerais. Eu sou de Lavras, mas criada em Belo Horizonte. Muito tempo estudei na UFMG. Fiz toda a minha graduação lá. E é um prazer falar com a Rádio América. Isso, a Rádio América. A minha charata lá. Kátia Gontijo. Bom dia e feliz dia da mulher, Kátia. Feliz dia da mulher para a senhora também, doutora Eleonora. Feliz dia das mulheres para todas nós que somos guerreiras desse país, que graças a Deus agora temos uma presidenta, né? Mineira. A senhora Dilma, que é uma mulher fantástica. E mineira. Ministra. O trabalho doméstico ainda é muito pesado, pois a mulher tem, muitas vezes, tripla jornada. Como nós podemos fazer com que a nossa mulher seja uma mulher participativa no mercado de trabalho e também consiga conciliar as tarefas domésticas, os filhos e a profissão? Kátia, essa é uma das questões mais graves na minha luta pelos direitos das mulheres, a vida inteira, que é a divisão sexual do trabalho dentro de casa. Nós, na década de 70, fomos, nós mulheres, fomos para o mundo do trabalho, vestimos calça comprida e os homens não foram para dentro de casa, não vestiram saia e não dividiram as tarefas domésticas conosco. Então, isso que leva a dupla e a tripla jornada de trabalho. Nós fomos para o mercado de trabalho, somos competentes, capacitadas, trabalhamos, chegamos a postos de direção com muita luta e ainda chegamos em casa, fazemos a comida e trabalhamos e levamos os filhos para a escola, buscamos, enfim, toda essa jornada que todas nós, mulheres, sabemos disso. Bem, como mudar isso? Primeiro, fazendo com que mude a mentalidade masculina nesse país, e eu acho que a nossa luta, ela também é em favor do homem, para que ele também veja a importância da contribuição desse trabalho dentro de casa. A trabalhadora doméstica, a salariada, é uma coisa, eu acabei de responder para a Rádio Liberal em Belém do Pará. Agora, a dona de casa que opta, que escolheu, ou que foi obrigada a ficar em casa, a trabalhar, esta, nós estamos fortemente na batalha para que essas mulheres se inscrevam no INSS para assegurar a sua previdência. E no ano de 2010 a 2011, nós passamos de 5 mil mulheres inscritas, donas de casa no INSS, para 68 mil, 900 e qualquer coisa. Então, essa mulher garante a sua aposentadoria, recebe um salário mínimo por mês, e isso, pelo menos, aumenta um pouco a autoestima dela. E eu acho que nós temos que desconstruir um pouco essa concepção de que a mulher que fica dentro de casa é uma mulher que não quer trabalhar, é uma mulher que o trabalho doméstico... O trabalho doméstico é invisível, o trabalho doméstico é repetitivo, o trabalho doméstico só aparece quando ele não é feito. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos que mudar esse paradigma e mostrar... O trabalho doméstico é importantíssimo, porque atrás de um grande homem tem uma grandíssima mulher dentro de casa que faz todo esse suporte para que ele seja aquele grande homem. Kátia Gontijo, da Rádio América de Belo Horizonte, você tem outra pergunta? Sim, ministra. Nós acabamos de verificar aqui que a mulher hoje está com um salário menor e tem essa luta na questão do pagamento de multa e o Senado está aprovando um projeto de lei para penalizar as empresas. Mas a senhora acredita que os senadores, as senadoras, enfim, o nosso Congresso Nacional, ele teria condições de fiscalizar essa multa, já que nós temos tantas outras multas que não conseguem ser fiscalizadas. E uma coisa também mais grave, nós não conseguimos ainda nem dominar essa violência que há contra a mulher. Dominar na seguinte forma, fazer com que realmente sejam punidas as pessoas, né? Os homens em especial, que afetam a integridade física e moral das mulheres. Temos como resolver isso, doutora Eleonora? Temos. Eu até discordo de você que a violência nós não estamos investindo e controlando, porque recentemente até o Misael Bispo, que assassinou a sua namorada em São Paulo, afogando-a no Rio, teve que se apresentar. De tão forte foi a denúncia contra ele. E eu acho que estamos avançando muito. E acho que sim, não é o Senado Federal só que tem que fiscalizar as empresas. Eu acho que são os sindicatos, as centrais sindicais, tem que fiscalizar. E é uma coisa que vai, é uma cultura que vai modificando nesse país. E a mulher, ao denunciar, ela tem que ter a garantia do seu sindicato. E nesse sentido, eu não tenho dúvida, não, que o projeto é muito bom e foi um avanço. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci. Lembrando que a EBC Serviço disponibiliza o sinal dessa entrevista no satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. Ministra, vamos a Palmas, em Tocantins, conversar com a rádio 96FM, de Palmas, onde está a Betânia Souza, mais uma mulher no microfone. Parabéns, Betânia. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Bom dia, ministra. Bom dia, Betânia. Eu sou a Betânia Souza, da 96FM, da redestrata de Palmas, no Tocantins. Ministra, quais as políticas públicas que estão sendo implementadas para a melhoria da saúde da mulher na região norte do país, principalmente aqui no Tocantins? Bom dia, Betânia. Bom dia a todas as mulheres da mídia escrita, falada, televisionada. Bom dia, as mulheres de Palmas e aos ouvintes da rádio de Palmas. Olha, a política é uma só. A política é uma para todo o Brasil. Evidente que é uma com respeito às diferenças de cada mulher, porque nós não somos iguais. Existem várias mulheres. Existem as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres rurais, as mulheres quilombolas, as mulheres urbanas e as mulheres jovens, as crianças, as idosas, que têm que ser tratadas, as negras, que têm que ser tratadas de forma igualitária, respeitando as suas diferenças. Então, a política é a política de atenção integral à saúde da mulher, que tem a ação da rede Cegonha, na gestação parto perpério, tem a questão da prevenção do câncer de colo de útero e de mama, tem a questão da cobertura de contraceptivos, tem a redução da morte materna, tem uma melhoria da capacitação dos profissionais na área da saúde, que atendem as mulheres, e tem também nas populações mais afastadas, que vivem em Ribeirinha, as populações ribeirinhas, as populações que vivem em regiões mais afastadas, é a assistência móvel. E eu quero dizer para você que a estratégia da saúde da família, que tem médico, enfermeiro, dentista e o agente comunitário, é uma estratégia que faz com que o Estado chegue naqueles bolsões mais afastados e onde talvez nem a polícia chegue. Então, nesse sentido, eu acho que é uma estratégia correta, acertada, da saúde da família, de levar o atendimento à saúde lá. Muito tem que ser feito ainda, Betânia, mas eu acho que nós estamos no caminho e eu tenho certeza que nós conseguiremos que essas mulheres tenham seus atendimentos, que essas mulheres não morram por falta de atendimento, que suas crianças não morram por falta de atendimento, que vamos debelar, estamos sempre em busca de debelar as doenças reincidentes, como a dengue. Enfim, estamos aí e vamos fazer com que as mulheres tenham uma melhoria no atendimento da sua saúde. Betânia, você tem outra pergunta? Muito obrigada. Obrigada, Betânia Souza, da Rádio 96 FM, de Palmas, no Tocantins, que participa com a gente dessa rede de emissoras do Bom Dia, Ministro. Lembrando que o áudio e a transcrição dessa entrevista vão estar disponíveis ainda hoje pela manhã na página da EBC Serviços na internet. Anote o endereço www.ebccervicos.ebc.com.br. Ministra, vamos agora ao Ceará, Fortaleza, conversar com a Rádio Jangadeiro FM. Alex Mineiro, bom dia. Bom dia, Cátia, bom dia, ministra Eleonora. Quer saber o que é que o país apresenta hoje de positivo quando o assunto é combate à violência contra a mulher, né? O que foi que no país já foram criados, o que foi de ações que já foram criadas, que hoje o país pode dizer, quando o assunto é combate à violência contra a mulher, nós temos dados positivos onde as mulheres denunciam mais, onde houve uma diminuição por conta de uma determinada ação que foi criada pelo governo. O que é que a gente pode apresentar de dado positivo, que tenha reduzido, que tenha de repente, né, contribuído para que esses casos diminuam? Olha, Alex, bom dia aos ouvintes e ouvintes da Rádio Jangadeiro. Bom dia às mulheres de Fortaleza. Eu quero dizer que o que nós temos de mais positivo é a Lei Maria da Penha. Eu estive em Genebra há duas semanas falando o relatório anual para a ONU Mulher, e nós fomos ovacionadas e elogiadas pelo avanço da Lei Maria da Penha. É uma das leis, é a lei mais avançada no mundo de combate e enfrentamento à violência. E ela se torna mais forte com a decisão do STF do dia 9 de fevereiro, que permite, que torna legal a denúncia anônima de uma mulher agredida. Ou seja, não precisa ser só a mulher que foi agredida. Então, isso, eu tenho muito orgulho de apresentar a Lei Maria da Penha. Foi uma lei construída na gestão da ministra Nilceia, por um pool de especialistas na área do direito, mulheres do movimento de movimento feminista, deputadas, senadoras, advogados, participaram efetivamente desse consórcio que criou a Lei Maria da Penha. E, aliás, eu quero homenagear a grande cearense, uma mulher guerreira, que é a Maria da Penha, que deu o nome e emprestou o seu nome à lei. Essa mulher foi violentamente agredida, ficando paraplégica pelo seu marido. É uma mulher de classe média, farmacêutica, e uma mulher que muito tem... Que, a partir do seu sofrimento, ela tem contribuído fundamentalmente para mudar, para aumentar a autoestima das mulheres e fazer com que as mulheres denunciem a violência. Não deixem para que, depois de mortas, as suas famílias denunciem a violência. Então, essa lei é um orgulho para nós e nós estamos e vamos investir cada vez mais no fortalecimento dessa lei em todo o país. Ministra Eleonora Menicucci, vamos agora a Recife, em Pernambuco, falar com a rádio Boas Novas 580M, de Recife, a Rede Brasil, de Recife. Hélida Regis, parabéns pelo dia e bom dia. Bom dia, parabéns para você, parabéns, ministro, também aqui, as mulheres de Pernambuco, parabéns a todos vocês. Ministro, o trabalho doméstico é uma das principais categorias, a importância da economia brasileira, em que 95% da categoria são compostos por mulheres e mais de 7 milhões de pessoas. Quais as propostas para melhorar essas condições de trabalho, trabalho doméstico? Bom dia, Hélida, bom dia a todos os ouvintes da rádio Boas Novas, de Recife, bom dia a todas as mulheres de Recife, ao movimento de mulheres, que aí é muito forte. Eu quero dizer que, em relação ao trabalho doméstico e as condições de trabalho para as mulheres trabalhadoras, são ainda muito precárias, mas nós já temos uma legislação que garanta alguns direitos trabalhistas, que permitem que esse trabalho deixe de ser um trabalho escravo, como era antigamente. E é evidente que ainda existem algumas situações em que essas mulheres, onde seus direitos não são respeitados. Mas nós estamos para ratificar o Brasil, junto à ONU, o protocolo do trabalho decente para as trabalhadoras domésticas. O que significa isso? Ampliar os permissivos dos direitos trabalhistas para essas mulheres, introduzindo o direito, garantindo o direito a férias, o direito ao descanso semanal, o décimo terceiro, que nem todas as patroas pagam, e dizendo que aquela trabalhadora no trabalho doméstico vai deixar de ser um trabalho indecente, que aquela trabalhadora que trabalha às oito horas não pode se repetir no turno noturno. Então, a pessoa que quer, a empregadora que quiser uma trabalhadora para dormir, tem que ter duas, uma para o turno diurno e outra para o turno noturno. Então, eu tenho muita esperança e estou muito firme no investimento à questão do trabalho doméstico, para que o trabalho doméstico seja um trabalho igual a qualquer outro trabalho no Brasil. Vamos, então, à Foz do Iguaçu, no Paraná, Rádio Cultura M. Mais uma mulher no microfone, ministra. Minha mulher, e caminhamos no seu programa, hein, Cádio? Que beleza, hein? Rodamos no Brasil, hein? Cida Costa, da Rádio Cultura M, de Foz do Iguaçu, no Paraná. Bom dia. Feliz Dia da Mulher para você. Ministra, como que será valer essa primeira ação hoje entre o Brasil e o Paraguai de transferência de uma mulher presa aqui no Brasil, a Paraguai, que estou aí na maioria delas por tráfico aqui em Foz do Iguaçu e, enfim, no Brasil, no Paraguai também, essa questão é bastante problemática. Como é que a senhora avalia isso? Bom dia, Cida. Bom dia a todos os ouvintes da Foz do Iguaçu. Bom dia às mulheres de Foz do Iguaçu e os ouvintes da Rádio Cultura. Pelo que eu entendi da sua pergunta, é a primeira vez que acontece a transferência de uma presa paraguaia, que foi presa no Brasil, para o Paraguai. É isso? Cida? É essa a pergunta? Você conseguiu entender o que a ministra falou, Cida? Consegui entender, sim. Consegui entender. A pergunta é essa, né? É uma mulher, exatamente. A mulher paraguaia, que está presa no Brasil e está sendo transferida de volta ao país dela, ao país paraguaio. Então, portanto, ela está sendo devolvida ao seu país, uma ação do governo brasileiro e o governo paraguaio. E a minha pergunta, ministra, é o seguinte. A importância desse tipo de ação, até porque nós temos mulheres em vários outros países, mulheres brasileiras, com situações de saúde debilitada, como que ela avalia isso? E a importância desse tipo de ação? Olha, Cida, desculpa. Eu acho que foi uma ação, se uma ação conjunta, entre os dois países, do ministro da Justiça e do ministro das Relações Exteriores, e se é para o bem da mulher, que foi presa no Brasil, uma paraguaia. Eu acho que está correto essa transferência. Agora, eu quero levantar um outro aspecto. Eu acho que nós temos que cuidar muito das condições de saúde das nossas mulheres, porque as condições de saúde das nossas mulheres presas no Brasil ou em qualquer outro país, são absolutamente precárias, são situações que os direitos humanos delas são desrespeitados, o direito à saúde, enfim, o direito às visitas. E muitas vezes as mulheres que estão presas são mulheres que estão envolvidas no tráfico, muitas vezes por causa dos seus companheiros. E não importa porque ela está na cadeia. O importante é que ela presa, o Estado tem que se responsabilizar pelas condições de vida dela dentro da cadeia. E nós temos o Disque 180, que estamos atendendo denúncias de mulheres brasileiras que estão em Portugal, Espanha e Itália, e que são mulheres que sofrem violência lá e que fazem a denúncia para nós. Então, nós estamos atendendo e já temos parcerias para atender essas mulheres. Este é o programa Bom Dia Ministro, eu sou Kátia Sartório, nossa convidada de hoje é a ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Lembrando que a NBR, a TV do Governo Federal, representa a gravação dessa entrevista ainda hoje e também no domingo às 7 da manhã. Ministra, vamos a Rio Branco, no Acre, conversar com a rádio difusora Creana M. Wilson Nascimento, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministra. Ministra, é comum a televisão mostrar cenas terríveis de violência contra a mulher que vive nas grandes e deve-se também nas pequenas, destacando-se agressões e estupros quando essas se retornam do trabalho ou da escola. O que está sendo feito para punir ser realmente os culpados? Olha, bom dia, Wilson. Bom dia a todos os ouvintes da rádio difusora do Acre, Rio Branco. Pelo que eu entendi da sua pergunta, você refere-se à violência de estupro, à violência sexual, é isso? Exatamente. A violência sexual, nós temos já os serviços de atendimento às mulheres em situação de violência sexual, que são as mulheres estupradas. Essas mulheres, esses serviços são multiprofissionais. Esses serviços estão em quase todos os países. Nós temos 70 e estamos investindo junto com o Ministério da Saúde para melhoria e capacitação desse serviço, que muitos dizem que têm o serviço, mas não oferecem as condições adequadas para o atendimento dessas mulheres, porque as mulheres estupradas ficam com cicatrizes muito grandes, cicatrizes, inclusive psicológicas, que refletem no mundo social, nas relações afetivas, no mundo do trabalho, com a família, com os familiares, inclusive com o namorado, com o marido, com os filhos. Então, nós temos esse serviço de atendimento a elas, que é um serviço que tem que ser melhorado, sem dúvida nenhuma, porque a violência sexual é uma violência também inadmissível e ela está muito colada à violência doméstica, que ela pode se dar de várias maneiras, inclusive com estupro. Tem o estupro, que é o estupro do desconhecido e o estupro do conhecido. Então, o conhecido pode ser o pai, pode ser o avô, o tio. E eu trabalhei, coordenei na Universidade Federal de São Paulo uma casa de atendimento às mulheres em situação de violência. É lamentável, eu atendi dois casos que demonstram uma criança de nove meses que foi estuprada pelo pai e uma mulher de 70 anos que foi estuprada na rua, na Vila Mariana, em São Paulo. Então, a gente tem que estar muito atenta, melhorar esses serviços que são permitidos no Código Penal. Wilson Nascimento, da Rádio Difusora Acrena, você tem outra pergunta? Eu gostaria de perguntar à ministra, com relação à violência doméstica contra as mulheres, que procede-se os tempos modernos dentro de muita naturalidade. Não seria demais querer mudar de forma radical no Brasil uma cultura milenar? Isso seria uma segunda pergunta. Temos, sim, que mudar essa cultura milenar do patriarcado que coloca a mulher como propriedade do homem. A mulher não é um objeto sexual de homem nenhum. E a mulher é dona da escolha da sua vida, do seu próprio caminho. E ela tem que ser respeitada. E eu acredito que a mudança de mentalidade está ocasionando no Brasil no século XXI. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e nossa convidada de hoje é a ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Ministra, vamos agora a João Pessoa, na Paraíba, conversar com a rádio Correio 98FM, de João Pessoa, Poliana Sorrentino. Mais uma mulher no microfone, ministra. Parabéns pelo dia de hoje e bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministra. Bom dia, um bom dia todo especial a todas as mulheres que nos acompanham. Ministra, aqui na Paraíba, apenas neste ano, 27 mulheres foram assassinadas. Existe algum planejamento do Ministério para combater a violência no Nordeste, especificamente aqui na Paraíba, levando em consideração o alto índice de assassinatos apenas este ano? Bom dia, Poliana. Bom dia a todas as mulheres de João Pessoa. Bom dia aos ouvintes da rádio Correio. Eu tenho uma hora feto pela Paraíba, eu morei 12 anos em João Pessoa, fui professora da universidade aí e tenho o orgulho de dizer que segunda-feira estarei na Paraíba com o governador Ricardo Coutinho para repactuar o pacto de enfrentamento à violência, repassando quase dois milhões de reais para o governo do estado do Paraíba ampliar a rede de enfrentamento à violência. Eu soube, eu fiquei assustada quando, segunda-feira, junto com o governador, ele me contou que não são 27, são 43 mulheres que foram assassinadas só este ano e o ano passado, 88. Então, a Paraíba não pode conviver com isso, João Pessoa não pode conviver com isso. João Pessoa tem um marco de uma grande mulher, a Violeta Formiga, que foi assassinada brutalmente nos anos 80 pelo seu ex-companheiro e era uma poetisa e ela não pode, não pode conviver, a sociedade paraibana, a sociedade João Pessoa não pode conviver com esse lamentável índice de violência, de assassinato de mulheres. Ministra, vamos agora a Petrópolis, no Rio de Janeiro, conversar com a Rádio Tribuna 88,5 FM. Carla Magno, mais uma mulher, ministra. Parabéns. Bom dia, Carla. Bom dia, parabéns a todos aí também. Ministra, na última segunda-feira, a nossa cidade de Petrópolis, aqui no estado do Rio de Janeiro, na região serrana do Rio, ganhou um núcleo de atendimento à mulher, que funciona agora dentro da delegacia da cidade, composto por policiais femininas. Até que ponto esse é um passo importante na inclusão das mulheres dentro da sociedade? Porque muita gente acha que demonstra um pouco de separação, segregação do sexo feminino. Não, não. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tribuna, de Petrópolis. Bom dia a todas as mulheres de Petrópolis. Não, Carla. Isso não é uma segregação. É necessário que se faça a delegacia de defesa dos direitos das mulheres. É necessário que ela deixe de ser um posto dentro de uma delegacia e passe a ser uma delegacia especializada. No entanto, se, nesse momento, Petrópolis teve a condição apenas de fazer um posto, vocês têm que transformar esse posto num posto respeitoso, ético, que atenda as mulheres de forma generosa, respeitosa, e atenda as mulheres em todas as suas necessidades. Eu acho um fato muito bom. Eu acho que foi uma iniciativa louvável do governo municipal. e a secretaria está de portas abertas para pactuar com o município de Petrópolis. Ministra, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de conversar um pouquinho com a senhora sobre a questão eleitoral, a mulher no meio político. São 80 anos de que nós conquistamos o voto, o voto feminino, e a nossa representação, a representação política feminina, ainda é muito pequena. A própria ONU já criticou essa representação feminina no legislativo, e eu queria saber, a sua secretaria, a senhora pretende propor alguma lei nesse sentido, ou seja, que desse mais espaço à participação das mulheres nos partidos, se for positivo isso, como é que isso vai funcionar? Olha, Kátia, isso é importantíssimo. Ontem nós discutimos isso no Congresso Nacional, no Senado Federal, anteontem na Câmara dos Deputados, que é o seguinte, a comemoração dos 80 anos da conquista do voto feminino é uma comemoração importante, porque ela simboliza a luta de mulheres lideradas pela Berta Lutz, guerreiras que lutaram, porque antes o voto, quando na primeira conquista, se podia votar só a mulher casada ou viúva que apresentasse o atestado de viúveis, ou autorização do marido para que ela pudesse votar. Ou, se fosse solteira, ela tinha que apresentar atestado que não era casada, e depois de três anos que foi conquistado realmente o voto livre para qualquer mulher. Então, você veja, em 80 anos nós conseguimos eleger a primeira presidenta. Foi um avanço. No entanto, do ponto de vista a representação política das mulheres não vai aumentar se não houver a reforma política partidária. Porque isso significa, essa reforma significa que não mais cotas, porque as cotas os partidos não respeitam e fica aquela briga, a mulher tem que brigar, tem que quase se estapear dentro dos partidos para conseguir uma vaga de candidata. E, com a reforma política, nós estamos propondo que seja 50% de homens, 50% de mulheres, e que a lista de candidatos seja rodizeada entre homens e mulheres. Só assim nós teremos uma maior representação. Porque a representação se dá via os partidos. E em que pé está isso? Já apresentaram essa proposta? Já, já, já. A transversalidade das relações de gênero na reforma política. Está certo. Ministra, infelizmente acabou o nosso tempo. Eu queria agradecer muito a sua participação no nosso programa, parabenizá-la pelas iniciativas e por ser mulher. É. Eu que agradeço. Cátia, foi um prazer participar do seu programa. Você é extremamente simpática. É ótima jornalista. E eu quero dizer a todas as mulheres, a todas as jornalistas de todos os meios, que eu tenho o maior respeito por todas vocês, que eu quero manter um diálogo permanente na nossa secretaria. Estarei sempre à disposição de vocês. E parabéns, porque serem mulheres jornalistas no Brasil também não é fácil. Obrigada, Vinícius Eleonora Menicucci. E a todos que participaram conosco dessa rede de emissoras, desse programa. Meu muito obrigada e até a próxima edição. Obrigada, Vinícius Eleonora Menicucci. Obrigada, Vinícius Eleonora Menicucci. Obrigada, Vinícius Eleonora Menicucci. Obrigada, Vinícius Eleonora Menicucci.